A prefeita Adriane Lopes sancionou um projeto, né, de lei que institui o programa de atenção a órfãos do feminicídio em Campo Grande. Nos últimos cinco anos aí, pra vocês saberem, né, a Prefeitura de Campo Grande realizou mais de cinco mil atendimentos nas quatro unidades e acolhimento institucional pra crianças e adolescentes. E pra falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui hoje no nosso estúdio a vereadora que fez a proposta dessa lei aqui pro município de Campo Grande, que é a Camila Jara. Camila, seja muito bem-vinda ao Café com Blink. Bom dia, Wagner. Bom dia, Jean. Bom dia, Nath. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria agradecer pelo convite pra falar de uma lei tão importante pra nós mulheres, né? Verdade. E pra toda a sociedade, porque é um problema social que precisa ser encarado de frente e a gente precisa oportunizar pra essas crianças e pra esses adolescentes que ficam depois do feminicídio a chance de ter o mínimo de dignidade na vida depois de um trauma tão grande. É. Na imprensa, a gente vê todos os dias notícias, né, sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher. Alguns casos têm uma maior repercussão, como a gente já teve aí o caso, por exemplo, do feminicida Bruno, né, que é uma pessoa que, enfim, né, acabou tirando o direito do próprio filho de conviver com a mãe, né? Esse é um dos casos que são mais, enfim, né, destacados no nosso país e que ganhou uma repercussão nacional. Mas existem vários, né, casos acontecendo todos os dias no Brasil, né? E em Campo Grande não é diferente. Camila, essa ideia dessa lei, como é que ela surgiu, né, e como é que foi esse processo até a apresentação do projeto e agora a sanção? Eu sempre falo que política tem que ser conectada com as pessoas, né, porque quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente ouve outras pessoas, o processo sai muito mais enriquecedor e atende muito mais a sociedade. E essa prepositura saiu de dentro do gabinete, que é um gabinete bem plural, de pessoas que vivenciaram diversas realidades, e tem uma pessoa, a Ari, dentro do gabinete que é uma órfã de feminicídio. Nossa. E ela, então, comentou com a gente, ela falou, gente, tem como a gente fazer alguma política pública? Porque eu sofri as consequências na minha pele de ter uma mãe que foi assassinada, que foi morta por ser mulher e eu não tive nenhum aparato. Depois de grande, que eu tive que procurar tratamento psicológico, eu tive, minha avó passou muitas dificuldades financeiras, que teve que cuidar de mim, das minhas duas irmãs. Então, a gente falou, não, vamos pensar alguma coisa sobre isso, porque a gente sempre vê falando de políticas públicas voltadas para as mulheres e para as famílias a fim de evitar que o feminicídio aconteça. Mas, infelizmente, por exemplo, só esse ano nós já tivemos, hoje, nós temos 13 mulheres que foram mortas pelo fato de ser mulheres. E existem estudos que comprovam e que fazem uma média que cada mulher que se vai deixa em torno de 3 filhos. Então, só o ano passado foram 2 mil crianças em todo o país que ficaram abandonadas após o feminicídio. É. Desse relato pessoal, dentro da Câmara, surgiu esse projeto de lei. Hoje, como que ele vai ser, qual foi a proposta de instalação para a Prefeitura de Campo Grande? Porque a gente sabe, né, impacto de orçamento, tudo que precisa ser viabilizado para o atendimento dessas crianças, que, claro, são a prioridade da sociedade, porque as crianças são o nosso futuro, né? Então, realmente, é um projeto importantíssimo para dar esse amparo. Como é que é esse processo, né, da implantação do projeto agora? Então, agora, provavelmente, a prefeita Adriane, que sancionou o projeto, eu queria agradecer pela sensibilidade, por ter esse olhar mais humano para as pessoas que mais necessitam na sociedade. Vai ter uma articulação entre as secretarias responsáveis, provavelmente vai ter o envolvimento da Defensoria Pública, do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente. Vai ter um envolvimento do Conselho Tutelar. E a ideia é justamente essa, que seja uma política pública transversal, que envolva desde a educação até a assistência psicossocial, que essa criança vai precisar. E essa criança, só para a gente, assim, dar uma desenhada para a galera que está ouvindo, o que ela vai ter, por exemplo, de atendimento? Aconteceu, infelizmente, esse problema na família. Quais serão os passos? Ou isso ainda vai ser desenhado? Então, tem alguns passos que já está previsto no projeto de lei, porque essa criança provavelmente teve a mãe morta, ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou por alguém muito próximo. Então, desestrutura uma família inteira. Porque esse agressor vai preso, a mãe já não está mais presente, e essa criança fica, então, totalmente... Desamparada. Desamparada. Sem auxílios. Então, a gente preveu nesse projeto uma quantidade de ajuda financeira para ajudar na alimentação, para garantir que essa criança não passe fome. Todo tratamento e atendimento psicossocial, de terapia, de acompanhamento. Também tem a previsão de que tenha um suporte jurídico para todas as questões que fica, e também uma preparação para as famílias que vão receber essa criança, né? Porque a gente não sabe se essa criança vai para a adoção, ou se algum familiar vai acolher. Vai ficar com ela, né? E tem que ter toda uma preparação dessa família, e de quem foi acolher essa criança ou esse adolescente, para saber lidar com toda a situação que não deve ser fácil, que é uma situação extremamente delicada. É muito delicado mesmo, e essa sensibilidade realmente é muito importante. Acho que a Campo Grande é pioneira nesse projeto? Quando nós escrevemos, nós escrevemos por conta. Saiu uma matéria no Fantástico, que vai falar sobre isso, então provavelmente outros projetos vão começar a debater isso no Brasil. Mas a necessidade foi de que nós não tínhamos nenhum programa por parte do Estado, nenhum programa por parte do Governo Federal, que ajudasse essas crianças e esses jovens. Que bacana. Camila, agora sim, a gente estava falando sobre a sensibilidade, eu acho que é importante a gente aqui dentro desse debate também lembrar que agora temos em Campo Grande uma prefeita. A gente sabe que cada um tem o seu papel, o executivo, e você hoje do legislativo, você hoje é a única mulher vereadora numa capital, que tem quase um milhão de habitantes, infelizmente. A gente sabe aí que, enfim, precisa de um olhar mais sensível. Qual é a tua visão hoje sobre esse processo de hoje, por exemplo, de mais mulheres no poder? Porque realmente é necessário por conta de um outro olhar, eu sempre costumo falar que eu tenho um sonho muito grande, que é a paridade, a paridade de gênero na política. Seria tão importante a gente conseguir idealizar isso, mas que, infelizmente, é uma realidade muito distante ainda, né? Até por conta da quantidade das cadeiras de poder, a gente sabe que muita gente não quer, que a gente costuma deslargar o osso, né? Mas qual que é a tua opinião hoje sobre a questão da mulher dentro dos lugares de poder? Primeiro que a gente tem que ter mais mulheres no espaço de poder, porque a democracia é representativa. Exato. E você só tem uma democracia realmente representativa quando 52% da população se vê representada nesses espaços de poder. Por aí só já é um argumento que não dá pra questionar. Que já foi, né, gente? Por favor, né? Segundo, quando a gente tem mais mulheres atuando nos espaços de poder, mulheres que entendem o seu papel social, entendem que tem que se comprometer com outras mulheres, se comprometer com uma base da sociedade, nós temos um desenvolvimento em várias áreas. Então, por exemplo, os países que são governados por mulheres foram os países que mais responderam melhor e tiveram uma recuperação tanto na área de preservação de vida quanto uma recuperação econômica mais rápida no período da pandemia. Os países que são governados por mulher têm um desenvolvimento muito maior na área da saúde, na área de educação, em todas as áreas de desenvolvimento humano. Porque se entende que se não tiver esse desenvolvimento humano, se não tiver um olhar voltado para as pessoas que mais precisam da ajuda do Estado para conseguir se desenvolver, a sociedade como um todo não vai sair do lugar. Então, talvez, precise desse olhar, precise de mais mulheres lá, legislando. E não só mulheres. A gente precisa ter uma sociedade... A nossa sociedade é plural. Os espaços de poder têm que ser plurais. Tem que ter mais mulheres, tem que ter mais jovens, tem que ter mais pessoas pretas, tem que ter mais pessoas LGBTQIA+. Porque senão a gente não consegue produzir políticas públicas para melhorar a vida de todo mundo lá na ponta. Exato. Lá na Câmara tem a bancada das pessoas, por exemplo, um exemplo bem rápido. A bancada das pessoas que já pegou ônibus na vida e sabe o caos que é. E a bancada das pessoas que nunca pegaram ônibus na vida e não sabem... Está bem dividido ali, né? E quando a gente vai olhar, eu acho que aqui todo mundo... Está aqui e todo mundo já pegou ônibus. Busão. Muito busão. Foi lagado no ponto de ônibus. Sim. E então a gente... Ou espremido, né? Por ser um último entrado. Exatamente. E é uma coisa que a gente precisa estar dentro nos espaços. No lugar que a gente está. Eu não conheço. No meu gabinete também não tem nenhuma pessoa que nunca precisou de um ônibus para se locomover de um lugar para o outro. Esse é o retrato da sociedade campograndense. Esse é o retrato da sociedade sumatograçense. Esse é o retrato da sociedade brasileira. E a gente precisa ter essas ideias sendo debatidas lá dentro. Camila, você tocou num ponto que é assim... No mínimo, no mínimo, um calcanhar de Aquiles gigante. Eu acho que... Tanto também para o Legislativo quanto para o Executivo. Porque eu costumo dizer assim que o transporte coletivo em Campo Grande, ele realmente... Ele é deficitário, né? A gente sabe que muitas pessoas reclamam. E isso assim... A gente vê chegando aqui todo dia no nosso WhatsApp, né? Não é uma coisa que as pessoas falam assim... Não, ó, tá legal. Tô pagando isso aqui, tô satisfeito e o serviço tá bom. Não, o serviço não tá bom, né? E o transporte coletivo, ele rende muito, muito, muito a mesma indignação pras pessoas aqui da nossa cidade. O que a Câmara de Vereadores ou você como vereadora tá projetando ou já faz ou já está executando em movimento pra ver se consegue melhorar alguma condição pra essas pessoas que são usuários do transporte coletivo hoje? Eu acho que primeiro a gente tem que deixar claro pra sociedade que existem alguns problemas que são complexos, estruturais e profundos. E tudo que é estrutural demanda muito debate. Ó, gente, então complexo, estrutural e profundo, né? Então você já começa a imaginar o negócio. Pois é, porque vem desde a construção da mentalidade social brasileira, de que carro é sinônimo de sucesso e por isso a gente não tem que valorizar o transporte público e perpassa por decisões que foram tomadas há 10 anos atrás e impactam na nossa vida até hoje. Nossa! Então é uma coisa muito complexa e muito profunda e é um problema que tá sendo debatido no Brasil inteiro. Mas tem algumas alternativas e alguns remédios que têm que ser feitos pra gente conseguir melhorar essas condições. Por exemplo, quando o Haddad foi prefeito lá em São Paulo e fez ciclovia em tudo quanto é lugar e corredor de ônibus por toda a cidade, São Paulo queria matar o Haddad. Tanto é que ele não foi reeleito por conta disso. Sim. Porque ele aplicou o Estatuto das Cidades na risca. E aqui em Campo Grande também vai ser necessário passar por essas mudanças. Nós precisamos, pra agilizar o tempo da viagem, nós precisamos de corredores de ônibus. Nós precisamos que todas as vias por onde os ônibus passam, nos bairros, sejam asfaltadas. Nós precisamos apontar e colocar um ponto de ônibus legal pra galera pelo menos poder ficar e não se molhar inteira quando chove. Não um pauzinho laranja na calçada, né gente? A gente precisa de painéis eletrônicos que acompanham o tempo de viagem de cada ônibus. É a disposição de toda a população pra que a gente consiga... É qualidade de vida, né Camila? Exato. São várias medidas que têm que ser tomadas pra gente conseguir priorizar o transporte público. A gente... Desculpa só te interromper que a gente recebeu uma mensagem aqui. Esses dias atrás eu tava no horário de pico, era outro programa e um pai de família, um senhor, mandou uma mensagem falando assim, ó, eu passo por dia dentro de um ônibus pelo menos quatro horas, né? Então assim, é um tempo que ele poderia tá com os filhos dele, é um tempo que ele poderia tá, sei lá, usando pra fazer uma atividade física, ou até mesmo pra ele utilizar no lazer dele, né? E infelizmente essas pessoas deixam de ter qualidade de vida por conta disso, né? Pela demora, pela espera. Então realmente é um problema social enorme, né? E o transporte coletivo hoje em Campo Grande, você acha que tem solução? Nossa, essa foi difícil, mas eu precisava te perguntar isso. Tem, e a gente precisa muito da força de toda a sociedade junto com a gente pra que a gente consiga pressionar, pra que a gente consiga propor soluções e ter avanços nessa área. Porque quando chega lá na votação, na Câmara, se a gente não tiver a participação social, fica muito complicado pra gente conseguir implementar várias medidas que nós queremos que sejamos implementando. Gente, eu quero fazer um apelo pra vocês aí que tão ouvindo a Blink 102. Acompanha de alguma forma o site da Câmara pra vocês saberem o dia que tem audiência pública. Porque muitas vezes tem audiência pública, o plenário da Câmara tá vazio. E às vezes é um assunto que é tão do teu interesse, é tão da tua alçada, vai impactar tanto a tua vida e as pessoas simplesmente não vão, né? Ou porque se abstém, ou porque muitas vezes também é no horário de trabalho. E aí eu acho que também é uma possibilidade da Câmara poder flexibilizar alguns horários também pras pessoas poderem participar fora do horário de serviço, né? Essa é uma dica, eu acho que até já tem, na verdade, né? Algumas audiências públicas que acontecem fora do horário de expediente. Mas justamente, pessoal, porque nas audiências públicas são o momento das pessoas reivindicarem e terem voz, né, Camila? Porque numa audiência pública você pede a fala, você consegue dizer ali, ó, eu acho que o meu problema precisa ser resolvido assim, né? E essa participação popular é muito importante, né? É muito importante, porque senão a gente não consegue sair do lugar. Grandes mudanças sempre foram e aconteceram por conta da pressão popular, por conta da participação popular, por conta do envolvimento da sociedade com as coisas públicas. E não é justo que um pai de família passe quatro horas do dia, depois de ter passado oito horas trabalhando dentro de transporte público. Eu mesmo, na época que eu estudava na UFMS, da minha casa até o UFMS, tinha dia que eu demorava duas horas e meia. Em semana de prova, eu preferia ficar até, por exemplo, à noite na faculdade, ir embora pra evitar o horário de pico, pra tentar diminuir meu tempo de viagem, porque era uma hora a menos que eu tinha pra ler meus textos e pra me dedicar. Olha o nível do absurdo. E a gente precisa também buscar algumas ideias e algumas soluções inovadoras, né? Por exemplo, por que o monopólio do transporte público municipal? Precisa mesmo desse monopólio? Precisa desse formato, né? Precisa desse formato. A gente pode apostar em outros meios, em outros modais. Como a gente pode fazer isso? Precisa de um relatório técnico pra estudar a capacidade de campo grande e pra entender como a gente pode deixar isso mais eficiente. O mais eficiente possível. Nós estamos na Comunição de Mobilidade Urbana, presidida pelo professor André, da Rede, e a ideia dessa comissão é que a gente discuta todas as alternativas possíveis, entregue um relatório no final do ano, mostrando, olha, os técnicos, porque a gente vai estar sempre em discussão com o técnico, a sociedade, entendem que é preciso atuar nessa e nessa frente pra que a gente consiga melhorar o transporte público de Campo Grande. Legal. Camila, um outro assunto que você falou aqui, e aí vou pegar o seu exemplo. Poxa, você lá, aluna da Federal, esses dias atrás, a gente viu um protesto, você inclusive tomou conta das redes sociais, o aumento também do valor do almoço do RU, né, que é do restaurante universitário, pra quem não sabe, dentro da Universidade Federal, o que impacta muito os estudantes, né. O movimento estudantil hoje em Campo Grande, ele existe? Como é que ele tá? Vamos lá, fala pra gente, porque eu necessito de coração saber porque eu sou uma entusiasta do movimento estudantil. É, eu vim do movimento estudantil também, é meu berço, e eu fiquei muito feliz com a organização da galera de lá, eles pediram apoio, mas se organizaram todos sozinhos, tanto na divulgação, quanto no debate, tanto na negociação frente à reitoria, e o movimento estudantil é o início dessa participação social que eu falei pra você. E a gente precisa resgatar isso, tanto nas universidades, quanto nas escolas, com os grêmios e no Instituto Federal, pra que a gente consiga ter pessoas participando e exercendo sua cidadania através de pautas que são do convívio e do dia a dia deles, né. Por exemplo, o preço do RU, tem pessoas que deixam de estudar porque não tem... Não tem como comer ali. Financeira, já comer ali. Exatamente. E eu já vi muitas situações dessas durante a minha graduação toda. Então é um debate que precisa ser feito. Foi reduzido a verba das instituições federais nos últimos anos. Da ciência. Nós tivemos um corte no Pinais muito grande. E as consequências a gente vai sentir lá na frente, quando a gente cair nos rankings educacionais. É uma outra situação também comentada por estudantes, e aí a gente precisa já caminhar aí pro finalzinho da nossa entrevista, porque, enfim, se fosse deixar eu ia ficar aqui falando um monte de coisa que a gente tem assunto pra conversar. Mas foi previsto, e até numa fala que a gente, enfim, acabou ouvindo aí, né, quando tava esse negócio de, ah, vai tirar a gratuidade do passo do estudante, por exemplo, pra quem faz faculdade particular, né. Eu fui uma usuária do transporte coletivo, eu fiz faculdade particular, mas se talvez eu não tivesse o passe gratuito, eu não teria condição de pagar a minha meia bolsa que eu já tinha, mas o meu transporte. Acho que o Wagner também viveu essa realidade, né, Wagner? Sim, também. Então, assim, muitas pessoas precisam, né, e uma coisa compensa a outra, no caso. Então, assim, realmente, o transporte coletivo, Camila, acho que é até um pedido geral aqui da nossa bancada, que a gente escuta todo dia, né, a galera pedindo, falando, reclamando. Leva essa voz, né, leva essa voz daqui, da gente, desses pedidos, porque é uma coisa que às vezes eu reclamo, às vezes não tem como, às vezes eu não me seguro, às vezes eu não me seguro. É porque realmente a gente, como mulher, por exemplo, eu prometi pra mim mesma, depois que eu sofri um abuso dentro do ônibus, que eu nunca mais ia pegar ônibus. Eu juntei grana, tipo, pedi pro meu pai, conversei com ele, pai, eu preciso comprar um carro. E meu primeiro carro foi um Gol quadradinho. E eu falei, eu não vou mais, porque eu não quero passar por isso. E hoje eu tenho uma filha e eu não quero que ela passe por isso, né, eu não quero que outras mulheres passem por isso. E a gente escuta todo dia aqui, mulher falando, o cara encostou em mim, tava sei o quê, tava... Então, é muito horrível isso, né? É muito horrível, acho que é uma realidade que você também escuta muito lá, né? É, escuta e já presenciei. Quando eu comecei a pegar ônibus, eu acho que eu tinha uns 10 anos. E aí, você tá naquela fase, que você tá começando a mudar seu corpo. Vira mocinha. Exato. E tinha épocas que quando eu entrava no ônibus, eu me sentia medo, assim. Porque todo mundo começava a me olhar, e homens me olhando muito estranho. E eu tinha vontade de sair correndo dali, mas não dava pra sair correndo. Não dava. A gente precisava, né? Exatamente. Não tem como. Camila, deixa uma mensagem pras pessoas que tão ouvindo a Blink 102. Por favor. Em, Leisa, só o Sante, antes dela partir pras considerações finais, você tá falando da questão da demora no transporte coletivo. Sim. A Neuza, tá falando que ela tá chegando agora, no trabalho dela, ela saiu às 5h50 da manhã. Nossa. Agora são 7h25. Tá vendo? É muito complexo. É, Neuza. Podia ter um tempo a mais, né, Neuza? Pra ir lá, né, num pagodinho, num lazer. Não, não. Não, não é essa, Neuza. É outra, Neuza. É outra, Neuza. É outra, Neuza. Ah, então, desculpa, outra Neuza. Achei que você era do pagode igual a outra Neuza. É lá do centro-oeste. Ah, Neuza, é, mas é real, gente, isso é uma coisa que, poxa, a pessoa poderia ter um tempinho a mais, né? Descansa, né? Não, pra dormir, pra descansar, pra fazer o que quiser da vida. A vida não é só trabalho e ficar dentro de um ônibus parecendo tardio. Camila, hoje quantos vereadores são a favor da CPI, do consórcio? Atualmente? É. Eu sei que nós tínhamos as assinaturas necessárias. Até quando foi apresentada pra presidência da casa, nós tínhamos todas as assinaturas que eram necessárias. Tinha até mais, eu acho que tinha umas 13 assinaturas. Atualmente, como o documento não fica comigo, tem que analisar pra ver se algum vereador retirou a assinatura ou não. Uhum. Ah, entendi. Mas dá pra gente saber se alguém tirou? Dá. Dá. Dá pra saber. Se eu ligar lá e perguntar, eu consigo saber, né? Aí vai ter que ligar pra quem propôs, que foi o vereador professor André, e pra presidência da casa, pra saber como que tá a situação. Tá. Tá ótimo, a gente vai procurar saber. É, a gente pode falar com o professor André, é um cara muito acessível também, o professor André é um cara maravilhoso. É, e também a gente conversa com o Carlão, né, que é o presidente da Câmara, que também é super acessível, sempre vem aqui com a gente. A gente consegue aí conversar e realmente conseguir ver aí, pra dar uma devolutiva pra sociedade, né Camila? Acho que o nosso papel é esse, né? Exatamente, é esse, e quando foi apresentada a CPI, ao mesmo tempo foi apresentada a negociação que tinham feito com a prefeitura pra melhorar o transporte. E aí, sentou o colegiado de vereadores, e como tava sendo feita essa negociação por parte do executivo municipal, nós decidimos respeitar e segurar por um tempo. Mas, na semana passada eles pediram outro aumento, ou seja, descumpriram o acordo com a prefeitura, descumpriram o acordo com a Câmara, e tão olhando pra nossa cara e achando que a gente é palhaço. É, gente, a gente vai dar devolutiva pra vocês aqui, tá bom? Então, Camila, deixa sua mensagem pra galera que tá ouvindo, né? É, realmente, muito obrigada que você veio aqui. A gente entra pra vir num assunto e daqui a pouquinho a gente já tá em outro, completamente diferente. Vai emendando. Mas é isso, né? As pessoas querem respostas, e a gente tá aqui pra dar respostas pras pessoas, ser a voz delas de alguma forma, né? Deixa seu recado pra galera. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou. Eu queria dizer pra vocês, participem da política, participem das decisões coletivas. Eu sei que muita gente deve falar, não vou debater sobre isso, que coisa chata, mas quem quer fazer a diferença lá dentro e quem tá fazendo a diferença precisa do apoio de toda a sociedade pra que a gente tenha força e pra que a gente consiga melhorar tanto a questão do transporte público, quanto a questão dos filhos do feminicídio agora, que a gente teve um avanço muito grande, quanto a questão da saúde, todas as questões que passam e estão presentes no nosso dia a dia. Então, desde o preço do gás, até o preço da gasolina e o preço do café, tudo perpassa. Não, não. Tudo perpassa pela política. Mas é muito sério isso. A política interfere no preço do nosso alimento. Sim, sim. Interfere na nossa capacidade econômica. Então, por favor, participem, seja por coletivo, seja através de audiências públicas, somem esforços com a gente pra gente conseguir mudar esse mundo aí, porque nós vamos conseguir. É, gente. Não seja isentão, beleza? Participa, não tem problema. Você pode escolher alguma coisa, mas escolha. Escolha com responsabilidade, beleza? Muito obrigado você aí que acompanhou a gente até aqui. A gente tá de volta daqui a pouco, né, Wagner Jean? Exatamente, Thaíssa Malu. Daqui a pouquinho essa entrevista completa vai tá lá no nosso site, em blinkcento e dois ponto com ponto BR. Café, café. Café com Blink.